Você que joga fora o bombril velho e enferrujado, nunca mais faça isso na sua vida e presta atenção nessa dica. Pega um litro de água, pega o bombril enferrujado que você ia jogar fora, pega ele e coloca aí dentro e mexe muito bem. O bombril que a gente ia jogar fora hoje se torna um dos líquidos mais incríveis pra gente aplicar na nossa planta, principalmente porque ele é rico em ferro. Faz aplicação nas plantas floríferas de 15 em 15 dias e o resultado é esse, gente. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, são essas minhas rosas do deserto, cheia de flor. Esse adubo é potente, um adubo incrível que você pode fazer aplicação em qualquer planta florífera pra ter um resultado incrível, principalmente pra você que não tem dinheiro pra comprar adubo, tá bom? Lembrando que esse adubo do bombril a gente não pode aplicar em plantas alimentícias, plantas que você vai comer, nem frutífera, nem horta. E aí, gostou dessa dica? Aproveita pra me seguir aqui no perfil e aproveita pra me seguir nas outras redes sociais também. E até a próxima! E aí, gostou dessa! E aí, gostou dessa! E aí